E para acrescentar nas informações, nós estamos recebendo no programa hoje a convidada a advogada Cláudia Ferrari, que é presidente da Comissão Mulher Advogada da OAB, subseção aqui da cidade de Rolim de Moura. Cláudia, bem-vinda ao nosso programa, obrigada por aceitar o convite, hoje uma correria. Tenho certeza que hoje você está sendo disputadíssima para falar aí sobre essa data tão importante, até pelo seu cargo hoje, representando as mulheres na OAB. Cláudia Ferrari, parabéns pelo seu dia e pelo nosso dia. Obrigada, Gi, obrigada a todos, obrigada pelo convite aqui à TV. E é sempre muito corrido para a gente mulher, mas eu não poderia, me desdobrei para tentar vir aqui também atender vocês, desejar um feliz Dia Internacional para as mulheres. A gente sabe que nós temos um dia muito corrido. A nossa trajetória é muito batalhadora desde tão cedo e a gente não pode deixar de comemorar sim esse marco que nós temos aqui hoje. Então, estamos aqui para parabenizar a todas as nós, mulheres, representando as mulheres advogadas aqui da nossa subseção também, né? E desejando um lindo dia. Deixando a mensagem de que essa é só uma data de uma luta constante, né, Gi? Isso. Nós temos uma luta constante pela frente e a gente sempre, é bom ter uma data para deixar como um marco inicial disso. Mesmo em tempos tão avançados, Cláudia, a gente infelizmente ainda se depara com várias mulheres em situações, assim, bem desagradáveis, né? Então, hoje, muitas mulheres têm os seus direitos privados, muitas vezes dentro de casa, pelos pais, pelos companheiros, né? Isso é muito recorrente ainda na nossa vida. Infelizmente, Gi, infelizmente é uma realidade que às vezes a gente acha tão, tão distante. Mas não, ela não é, ela está batendo as nossas portas. Mulheres, às vezes, que não têm muita força, né? E precisam, sim, de conhecimento. Às vezes, elas sabem do direito delas, mas não sabem como recorrer, como procurar, o que fazer, né? Então, assim, desde tempos muito remotos, a gente vê, eu gosto sempre de citar isso, que são lutas constantes. Gosto de citar até hoje, mais cedo, eu abordei esse tema também, sobre o porquê. A gente acha, assim, poxa, as mulheres já conquistaram o espaço dela, as mulheres já chegaram onde elas queriam. Só que a gente tem que entender que é uma luta constante, não só para avançar, mas para manter isso, né? Então, vejamos. Antigamente, a gente lutava por uma inserção no mercado de trabalho, né? É verdade, para conquistarmos o espaço. Hoje, nós temos a inserção. Com o tempo, encaramos a dificuldade de que? De que a mulher, ela desenvolvia o mesmo trabalho que o homem e ela tinha uma discrepância salarial. Então, pera ali. Se nós vamos desenvolver a mesma atividade, o porquê dessa discrepância? Então, é necessário que seja mantida essa marcha inaugural, relembrando que nós temos aqui, nesse contexto, um cenário, como você muito bem citou, de muitas violências contra a mulher física, moral, emocional, capital. Então, existem vários tipos de agressões. Às vezes, a gente pensa que é só levar um tapa, né? Que é algo mais... Isso já é algo mais sério. Mas existem as escalas. A CMA, a Comissão da Mulher, também vem sempre atuante nesse caso de estar levando as informações, né? Estamos à disposição da sociedade para tirar qualquer dúvida também. É só procurar a subseção, que a subseção encaminha para a gente aqui, a comissão, para que a gente possa estar orientando, tá? A gente tem esse tipo de trabalho também. E é sempre importante a gente estar debatendo esse assunto, com certeza, Gi. A mulher também, enquanto mãe, muitas vezes encontra muitas dificuldades no mercado de trabalho, Cláudia, porque a mulher engravidou, tem o direito à licença maternidade. Então, não é concedido um cargo, porque provavelmente, ou muito provável, vai engravidar. Então, a mulher não tem esse direito. A mulher, muitas vezes, não tem, como dizem, as mesmas funções ou os seus direitos de funções negados, porque se o filho ficar doente, é ela quem sai para cuidar da criança. Então, isso ainda atrapalha muito e ainda é visto muito negativamente. Muito. E por isso que é constante a luta. É constante a luta. É lógico que a gente vai... Uma empresa aqui, como tu citou, ela vai contratar um homem ou uma mulher. A mulher, ela vai gerir, ela tem o prazo de amamentação. E, nesse intervalo, o cargo dela fica desassistido, querendo ou não. Então, são lutas constantes. Só que nós temos uma função tão bacana que a gente se reinventa, a gente consegue desempenhar isso, mesmo de casa, mesmo... A gente se desdobra. Nosso dia a dia, a gente se desdobra para dar conta de todas essas funções. E a gente sempre precisa se manter vivo nisso, que são lutas diárias, batalhas diárias, para que a gente não decaia o nosso direito. Para que a gente não deixe essas circunstâncias impedirem o nosso dia a dia. A gente falou aqui bastante sobre o mercado de trabalho, mas nós temos outras situações onde a mulher ainda precisa ganhar espaço e ser mais vista. Inclusive, nós ganhamos o direito do voto. Não são em todos os países que isso ainda acontece. No Brasil, já podemos votar. Mas também falta muita presença da figura feminina ali em cargos parlamentares. A mulher ainda precisa ganhar mais espaço na política. Exato. Essa é uma das lutas que vem se travando. Inclusive, temos projeto pela Comissão da Mulher a nível estadual de implementação, de encorajamento dessas mulheres para que esse ano, o último ano eleitoral, tivemos mais mulheres inscritas para disputa de cargos. A eletiva ainda não conseguimos, mas aos poucos, acredito que a passos lentos, não desistindo, mas a passos lentos a gente vai conseguindo avançar. Cláudia, no seu cenário, na advocacia, como é vista a mulher advogada? A gente ainda passa, logicamente, como toda profissão, por muita discriminação, às vezes, dependendo da área de atuação, uma área criminal, eu costumo sempre dizer, eu não milito na área criminal, mas é muito desafiadora, sabe, para a mulher em si. São ambientes hostis, muitas vezes, que ela precisa enfrentar, então, acaba tendo essa dificuldade maior. Mas, num cenário como um todo, a advocacia como um todo, também é muito discriminadora a posição da mulher. Diversas colegas citam aí, batalhas que travam de que elas foram diminuídas por homens durante a audiência, mesmo a gente trabalhando as prerrogativas que o advogado tem, que a mulher tem como advogada, a gente encontra esse cenário. Infelizmente, é uma realidade. E por isso que, exaustivamente, a gente vem debater, vem trazer, existem as punições, levamos ao conhecimento dos conselhos de ética de cada representatividade, e isso é importante. Então, não se calar é importante também. Existe muita mulher que ainda se cala? Tem, tem muita sim. Infelizmente, às vezes, a gente não sabe nem que a nossa vizinha está passando por uma situação que ela precisa de socorro. A gente vê ela sorrindo e a gente não sabe o que ela está passando. É, e não são poucas essas situações, infelizmente. Verdade. Eu vou dar uma pausa na nossa entrevista só para eu falar das ofertas do Irmãos Gonçalves, que é um barato, e a gente vai dar continuidade ao assunto. Vamos, então, até o IG. Mulher. Exemplo de determinação e força. O Irmãos Gonçalves preparou uma semana especial para elas. Carne bovina, frigor, colchão duro, corte 25,80 ao quilo. Batata monalisa, 3,88 ao quilo. Carne bovina, frigor, cordão do contra filé vaco, linha tradicional, 21,80 ao quilo. Óleo de soja, concórdia, pet 900 ml, 6,58. Alho, 14,80 ao quilo. Só até quinta para todas as lojas. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Supermercado Irmãos Gonçalves. Olha aí, gente, as ofertas que são válidas até o dia de amanhã, quinta-feira, no Irmãos Gonçalves, que é um barato. Recife com Rio Madeira é o endereço. Continuando o nosso bate-papo, nós estamos recebendo a advogada Cláudia Ferrari, presidente da comissão, mulher advogada da OAB, subsessão de Rolim de Moura, nossa convidada hoje. Um bate-papo rápido, mas bastante informativo aqui. E a gente falando sobre a mulher no mercado de trabalho, a mulher na política. A gente não pode esquecer de falar da mulher, a dona de casa, a mulher mãe, a mulher que muitas vezes não está ali em casa por vontade própria, mas por ser obrigada, por estar sendo agredida, por estar sendo reprimida. Infelizmente, esse também é um número bastante alto e que na pandemia aumentou ainda mais a violência contra a mulher. Cláudia. Gi, nesse cenário, eu sempre gosto de trabalhar e enfatizar que muitas vezes a gente encontra com um cônjuge que ele tem medo. Ele tem medo de perder a mãe, a dona de casa, a provedora ali do lar, né? E aí, nisso, ele acaba fazendo o quê? Sufocando ela como pessoa. Não permite que ela estude, não incentiva o estudo dela, porque nisso ele acaba tendo que dividir. E nisso começam a vir também, muitas vezes, as agressões físicas. Eu até esses dias postei um vídeo muito interessante no meu Instagram e ele remetia justamente a isso. Ao tipo de homem que você... o companheiro que você escolhe. E ele precisa entender que se ele escolhe uma dona de casa, ele tem que entender que essa mulher não vai ter como custear as despesas de casa com ele. Se ele escolhe uma mulher aqui que esteja lá fora trabalhando, ele precisa entender que dentro de casa ela vai deixar a desejar alguma coisa, porque é impossível a gente fazer tudo. Então, as agressões começam a vir muitas vezes daí, porque não há esse entendimento, não há essa compreensão, há essa exigência, muitas vezes, do companheiro. E aí vem as agressões físicas, as agressões verbais, né? E a gente precisa citar e alertar que nós temos mecanismos para lutar. Denuncie pela delegacia especializada da mulher. O MP também tem um canal de comunicação que é estritamente sigiloso. E para as denúncias, a gente sempre está divulgando eles, né? Então, não se cale, sabe? São situações que precisam de atenção, sim. A mulher, ela não pode ser esquecida porque ela está também dentro de casa, ali, submetida. Fala assim, ah, para mim não tem mais jeito, né? Não tem, sim. Você não precisa viver numa opressão. A gente casa para ser feliz e fazer o nosso cônjuge feliz. E não deixar de ser a mulher. É mulher, é mãe, né? Resposa, não é fácil, mas é uma luta que, como a Cláudia falou, a gente não pode deixar passar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tão chato falar desse assunto sempre. Mas se as coisas mudassem, influíssem, não precisaria ser falado diariamente. É, imagina, Gi, a gente exaustivamente falando. Nós nos deparamos com esse cenário, você imagina se a lei Maria da Penha, por exemplo, que foi tão batalhada para ser instituída, se a gente deixa ela esquecidinha ali. Qual seria o sentido de tudo aquilo? Então, precisa exaustivamente, sim, tratarmos, trabalharmos, e estar aqui cobrando, mostrando à sociedade, sabe, que tem forma, que tem mecanismos. Ah, mas doutora, a lei às vezes é muito esparça, ela é muito branda, ela não faz nada, não vai dar em nada. Calma, são a passos lentos. E tem resultado, sim. A gente tem resultado, sim. Não incidências, as medidas protetivas que são instituídas. Então, não se calhe. A gente sempre peça, não se calhe. Procure seus direitos. Não permita que você, enquanto mulher, seja violada. O desrespeito está muito presente no dia a dia. As piadinhas, a gente hoje falou sobre bullying aqui. Então, as piadinhas no mercado de trabalho, as piadinhas ali no ambiente onde estamos também, que acaba... O assédio é muito presente. Hoje eu vi uma publicação que eu vou compartilhar. Não preciso falar quem publicou, mas, né, a vontade é. Feliz Dia Internacional da Mulher. E aí, o pneu de um carro, não é o pneu, me ajudem, a calota? Amassada? Toda ralada. Ralada, porque a mulher foi estacionar e comeu ali no meio fio. O que o poste estava induzindo a entender. Então, ainda é uma forma machista. Com certeza. Uma forma muito machista de... É pejorativa, né? Com certeza. Essa frase, essa colocação. É lógico, né? Por quê? Não foi uma homenagem. Na verdade, foi uma ofensa. Exatamente. Então, é uma brincadeira. Uma brincadeira bem sem graça, né? Que acaba... Acaba denegrindo, sim. É chata. É um tipo de situação, Gi, que você faz aí com pessoas que você tem muita proximidade. E olha lá. Olha lá. Não vai publicar, sim. 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 Exatamente. Então, tenhamos cuidado. Às vezes, o que acontece? O nosso próximo, ele não está no bom dia também, sabe? De receber uma brincadeira. E a gente precisa se colocar no lugar do próximo, sempre, independente do gênero, de ser homem, de ser mulher. Sim. Mas, tenhamos carinho um com o outro, né? É importante. Cláudia, a gente também tem falado com frequência aqui, nossa, mas a sociedade parece ser... Parece estar muito mais chata. Antes, uma brincadeira era uma brincadeira. Hoje, uma brincadeira é bullying. Hoje, uma brincadeira vai parar na delegacia e tal. Você acredita que a sociedade está chata ou a sociedade está se impondo mais porque está obtendo mais conhecimento de quais são os seus direitos e os seus deveres? Gi, para ser bem franca, eu acho que nós temos um pouco dos dois aqui. Nós temos as pessoas que se aproveitam de uma situação. Às vezes, ela tem até uma rixa anterior, uma briga anterior, e ela se aproveita daquela situação para ela se sentir ou devolver. E tem, sim, muitas questões que são que as pessoas estão se despertando mais. Fala assim, poxa, eu falo de mim. Antigamente, a gente falava assim, a loira burra, né? Que o pessoal brincava bastante. E sempre passou. E hoje, a gente tem se posicionado nesse sentido porque não é uma coloração de uma pele, uma pigmentação que vai definir a capacidade de alguém. Então, são distorções que vieram ao longo dos anos e que, sim, a sociedade está, sim, acordando para isso. As redes sociais vêm ajudando bastante. Graças a Deus, nos ajudam. Ao mesmo tempo que elas atrapalham também, a gente tem que tomar cuidado porque a internet é terra sem lei. A gente sempre costuma dizer isso. A gente não deve dar muita atenção ali também, que tem muitas publicações que a gente precisa até ignorar. Mas tenhamos responsabilidade com o que a gente coloca ali. E respeito pelo próximo. Exatamente. Cláudia, quero muito agradecer a sua vinda aqui. Infelizmente, não foi o tempo suficiente para a gente falar sobre esse assunto e outros assuntos que a gente poderia estar abortando nesse dia. Mas, com certeza, foi muito gratificante o tempo em que passamos juntas para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Na verdade, sobre o Dia da Mulher, porque é todos os dias. O que a gente falou aqui não serve só para hoje, mas para todos os dias das nossas vidas. Você, mãe, trabalhar fora, esposa, cantora. Cláudia, para quem não conhece, de vez em quando, essa aí, amante do microfone, amiga. Cláudia é 100% alto astral. A gente tem uma amizade fora aqui também. Então, admiro muito a mulher que você é e obrigada por estar aqui com a gente hoje, abrilhantando o nosso programa. Gi, eu que agradeço. Só tenho a agradecer. Me desculpe até a demora aqui, mas estava a trajetória do dia. Hoje começou bem cedo e bem cheio, como você disse. Então, ainda tive audiência para fazer. Enfim, agora a gente já tem um evento também pela Comissão da Mulher Advogada, que nós estamos promovendo para as nossas advogadas aqui da subsessão, nessa data de hoje. Hoje, às 17 horas, a gente vai estar preparando um espaço, um evento fechado somente para as advogadas. Então, é bem corrido, acaba sendo... Já atrasei até, como eu te disse, estava fazendo audiência. E para, leva o menino para a escola, porque a gente tem que se distorcer também. Então, não é fácil. É uma tarefa bem dificultosa, vamos dizer assim. Mas a gente vai em frente. Nós somos aguerridas, somos destemidas. E em nome da Comissão da Mulher Advogada, Gi, eu quero muito agradecer o espaço, agradecer o convite e a parceria de sempre. Sempre que precisar, estamos à disposição. Vão ter outras oportunidades, com certeza. Obrigada, Cláudia. Até mais. Até.